Hoje no vinil, DJ Jodenor agita a galera ao som de muita música eletrônica. Tudo começa às 9 da noite e não tem hora pra acabar. Já amanhã, a partir das 10 e meia da noite, também no vinil, quem faz a festa é Jack Tequila. Então não perde essa. O vinil, bar e bistrô fica na Avenida Senadora Alexandre Costa. Fim de semana bem agitado é no Terraço Show Bar, na Coab. Hoje a diversão fica por conta de Paredão do Bombom e amanhã o agito é comandado pelo Paredão do Galinha. Além de uma super promoção de cerveja, a entrada é totalmente liberada. Então agenda aí. Diversão na dose certa é hoje e amanhã, sempre às 8 da noite, no Terraço Show Bar, que fica na Avenida 4, na Coab, próximo ao Retorno. Neste domingo, na Estação da Cerveja, tem a banda Paixão de Menina com o Melhor do Forró. Uma boa dica pra você que aprecia o ritmo nordestino, regado, a diversão e cerveja gelada. A festa começa às 6 da tarde. A Estação da Cerveja fica na Volta Redonda. Está imperdível. Esses foram os agitos para esse fim de semana. Para ter o seu evento divulgado na nossa agenda totalmente grátis, é só mandar todas as informações para o nosso e-mail. AgendaCultural.com Até a próxima!